Nada de mentirinha inocente. Há quem defenda que mentir é coisa séria. Ah, agora eu entendi! As reações ao descobrir que foi enganado por alguém são várias, mas a principal é a indignação que vem após saber a verdade. Eu fiquei até meio assim, constrangido com a sua pergunta, porque... Não consigo mentir assim, não. Nem mentirinha. Não, eu sou o seguinte, eu falo alguma mentirinha sadia, eu gosto de fazer assim. Ah, depois eu compro, porque eu vou pesquisar as coisas para poder, né? Ah, aquele que eu encontrar mais barato, é claro que eu não vou comprar aquele que está mais caro, né? Dois mil anos depois. Então eu falo assim, tá bom, amor, tudo bem, na volta eu passo aqui, assim vai levando. Às vezes uma mentirinha é boa, né? Sim, eu conto às vezes uma mentirinha. Geralmente eu não conto mentira não, mas... Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. O senhor então é do tipo sincerão? Sim. É, mentir pra quê? É preciso saber diferenciar mentira da omissão. Quando mente, a pessoa distorce a realidade para se beneficiar com a história. Já a omissão deixa de falar a verdade para não ser prejudicada. O assunto é tão sério que já virou até tema de filme. Quem não lembra das trapalhadas de Jim Carrey? Mas seja na ficção ou na vida real, a mentira pode causar um grande estrago. E em alguns casos a situação é tão grave que pode ser classificada como doença. A compulsão com a mentira tem um nome técnico chamado mitocomania, que é justamente essas pessoas que se alimentam de mentira, elas vivem uma vida de mentiras. Então é como a pessoa consegue não encarar às vezes a realidade dos fatos, a realidade da vida dela em prol de algo que ela inventa. As causas que levam a essa doença podem começar na infância ou adolescência, mas o tratamento pode ser feito em qualquer idade. Por isso é importante manter a sinceridade, mesmo que a verdade seja dolorosa. Se você foi vítima, se você é uma pessoa que tenta sempre driblar a realidade dos fatos e inventar uma mentirinha, saiba que isso não é saudável nem para você, nem para suas relações. Se você tentar sozinho e não conseguir, busque ajuda profissional que isso tem solução.